Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, primeiramente Obrigado por tudo, por todos os inscritos novos aí Sejam bem-vindos Pelos inscritos raízes, amigos, né? Só tenho a agradecer a todos por estarem aí nesse canal Tá nos dando força, fazendo comentário, dando like Muito obrigado, like de vocês são muito importantes E ajuda a dar engajamento pro canal crescer E não só o like, claro, como os comentários Ajuda bastante e vai nos orientando Meu, eu particularmente gosto bastante de comentário E por enquanto a gente consegue responder todos Isso que é legal Mais pra frente De acordo com como o canal vai crescendo Às vezes pode ficar mais difícil Mas eu sempre vou procurar Responder a vocês aí Meu, a sabedoria de vocês é muito bacana No último vídeo passado O pessoal comentando sobre a Brasília Voltando às histórias É bem legal, galera Eu gosto Eu particularmente gosto bastante Eu creio que vocês gostam também E fica essa interatividade entre nós Eu acho legal pra caramba Por isso que às vezes eu nem estudo a fundo As coisas sobre as miniaturas Eu deixo brecha de propósito Pra vocês estarem comentando aí E eu tô aprendendo também através de vocês Eu acho muito legal, né? Tem muita gente aí que manja bem de miniatura Conhece bem de carro E ninguém é dom da verdade, né? Como eu sempre digo nos vídeos Eu sou um amante de miniatura Aqui atrás da minha coleção E eu resolvi começar a fazer vídeos, né? Mostrar pra vocês aí minha coleção E tá bem bacana, galera Eu gosto bastante Obrigado por tudo E é isso aí Se você é novo Faça um tour no canal Tem bastante vídeos legais aí pra você assistir Tem playlist também Tem a comunidade A qual eu posto fotos De vez em quando eu falo Faço enquetes, né? É legal, galera Os nossos meios de comunicação aí A gente usa Tem o Instagram também A qual eu converso bastante Pros inscritos por lá também Às vezes pelo direct Então, galera Aproveita os meios de comunicação Que nós temos aí Se você gosta do canal Se inscreva E vá lá nos nossos meios de comunicação Sempre fique de olho aí Na comunidade do YouTube Nas playlists Que de vez em quando A gente posta umas novidades aí Mostra pra vocês Através desses meios de comunicação Tá bom, meus queridos? Vamos pro vídeo Que tá bem bacana aí Do Opalão Galera, esse vídeo fez Eu fiz um pequeno vídeo, né? Uma pequena introdução Vamos colocar assim Assim a gente tá me... Sim Sim Para Impressionante, galera Ela fica mexendo Ela tá aqui, ó Ó Na cama Ela tá mexendo No painel de luz aqui E ela vai acabar derrubando Fazendo uma arte terrível Ela aproveita Que eu tô ocupado Pra ficar fazendo isso Essa cachorra é esperta, galera É esperta Né? Pequenininha Sem vergonha Vou pôr você no chão Não fica prontando Por favor É raro os momentos Que ela não me atrapalha no vídeo Ela gosta, né? Ela gosta de atrapalhar Isso quando ela não some Vai fazer arte, né? Quando eu tô aqui Fazendo o vídeo em paz E ela tá quieta Hum... Depois eu tô lascado Viu, galera? Que ela é pronta Mas é isso aí, meus queridos Bora lá pro vídeo Que tá bem bacana Espero que vocês curtam Ficam com Deus Fiquem com o vídeo Fui! 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 É, meus queridos Estamos aí Meados de 1970 Olha que legal, hein, galera Voltamos algumas décadas atrás Né? Estamos aí no túnel do tempo Onde os carros tinham seus charmes Eu tava conversando até com a Ari Inscrito do canal aí Um fã Abração, Ari, pra você É... O apoio de vocês São muito bacanas, né? O Ari não desiste não, né? Continua fazendo os vídeos aí Pode deixar, Ari Não vou desistir Vamos continuar aí Fazendo os vídeos, claro Chegar no nosso objetivo De 10 mil inscritos Né? E fazer o sorteio De uma bela miniatura aí Por 24 Temática Logo, logo Vou tá comprando elas aí Ela, né? Aliás Não é elas É ela Vou tá comprando E eu creio que vocês vão gostar bastante Bom, galera E aí, claro, né? Vamos fazer o sorteio Assim que chegar a 10 mil inscritos Ela vai tá com o nome do canal aí Pra quem adquirir essa bela miniatura Que é uma lembrança do canal, né, galera? Então ajude aí Compartilha Manda pro pessoal Ajuda o canal a crescer Quanto mais rápido chegar a 10 mil inscritos Mais rápido será o sorteio E esta daí, galera É uma miniatura 1x43 É um Chevrolet Comodoro Coupé Né? Um opalão aí, Coupé De 1975 Olha que bacana, galera Aqui tá a caixinha Né? De onde ele vem A gente desmonta pra mostrar pra vocês E é da coleção da Chevrolet, tá, meus queridos? Então ela é bem detalhada E eu vou tá mostrando ela pra vocês aí Eu creio que vocês vão gostar bastante Então bora lá ver essa miniatura em detalhes Para vocês! Olha só, galera Que Coupé lindo Né? Ó Até rimou aí ou não, né? Galera, olha como ela é bem detalhada Olha os frisinhos aqui, né? Tudo pintado Meu, como os carros da época Que eu tava conversando com o Ari Eram exclusivos, né? Era artigo de luxo, né? Hoje em dia mudou pra caramba Os carros são São só comércio, né? Não tem mais o charme De antigamente É praticamente tudo igual Olha que legal, galera Aqui do lado, ó Olha que bacana isso, meus queridos Aí, olha Comodoro Olha isso, galera O símbolo da Chevrolet É bem pequenininho aqui Que bacana, né? A roda A calota da roda, né? Com a pintura Da cor do carro Olha que charme, galera Isso Era uma roda de ferro Mais simples Mas tinha o seu charme, né? Aqui, deixa eu ver o que que é Eu nem sei Mas eu acho Não sei se é o tanque de combustível aqui Tá? Consigo aproximar? Consigo É, eu não Não, eu não sei Não, aliás Eu acho que isso aqui Não é o tanque de combustível, né? Quem souber Fala aí nos comentários Mas eu acho que é algum logotipo Alguma marca aí Né? Esse Bicor aqui Vamos colocar assim, né? É Metade do teto da cor do carro E metade branco Olha que bacana, galera Pra você ver como que era na época, né? Aí já vem, ó Muito antigo, galera Já vem desde 1970 aí Até mais pra trás Já tinha esse charme aí da época Meu, que bela miniatura Que detalhe, né? Olha a fechadura Gente, que coisa mais linda, né? Fala a verdade Muito legal Olha o retrovisor da época Que bacana, né? Não tinha encosto de cabeça Na época, galera O cinto nem Nessa época Nem existia de três pontos, né? Eu acho que nesse carro Não tinha, não Era Cintura Se eu estiver enganado Vocês Fiquem à vontade aí Pra comentar Mas eu acho que era isso Tá? Não tenho certeza Olha a frente Que bacana Escrito Chevrolet A grade lisa Olha que legal Farolzão Vamos tacar um LED Nesse farol aí Olha que capricho, galera Igual fala Quando os chineses Querem caprichar Em miniatura Meu Não tem igual Fala a verdade Quando os caras querem Eles capricham, né? A placa, galera Vamos ver de onde que é Rio de Janeiro Olha O palão Vai virar Do Rio de Janeiro Aê Alô, turma Rio de Janeiro Aí, salve Só que aqui tem uma Coisa Que não tá batendo, galera Não sei se vocês Estão vendo Igual eu Essa placa Ela tinha que ser amarela Né? Eu vacilo aí, hein? Hum Olha o vacilo Olha o nosso Pegando o vacilo aí Pode ver que ela tem Duas letras só Igual a da amarela, né? Porque essa branca Ela é três letras, né? E ela tinha que ser amarela Hum A comida de bola aí Vacilaram Olha esse vinco Do para-choque, galera Isso não existe mais, né? Hoje em dia Comentem aí Se eu tô certo ou errado Mas, claro, né? Os carros parecem Que nem tem mais para-choque Né? É tudo interligado Com o para-lama Com o carro Né? Na época aí, ó Para-chocão Tinha um para-choque Olha os detalhes Encromado Olha que bonito Que era, né, galera? Era um luxo mesmo, né? Por isso que eu acho Que a gente Vai ficando mais velho E gosta tanto De carro antigo E aquilo que eu falei É verdade, ó Não é o traque de combustível Não, tá, galera? Como a gente não tem Muito conhecimento Do carro Mas, ó O mesmo símbolo Que tem aqui Eu viro aqui atrás Também tem, ó É, ó Olha lá Olha lá o símbolo O mesmo símbolo, ó Ó Então, é Na verdade O tanque de combustível Eu tô viajando Eita, olha esse bêbado Tá aqui na minha cara O tanque de combustível É aqui, ó Olha, galera O reflexo Olha, ó Eu encostando o dedo aqui Não sei se vocês conseguem ver Parece que o Luiz tá aceso O reflexozinho aqui Ó, que legal Então, voltando ao assunto Aqui que é o tanque de combustível Vamos, câmera Ajuda nós aí Tá vendo, ó Só que é O mesmo emblema, né? Tem dos lados Acho que por isso Que eu me confundi Mas, ó O tanque de combustível Ficava aqui na traseira Olha esses farol, galera Traseiro Que top Que bonito, né? É, o irmão, né? Primo do Impala O Impala também era assim Os farol tudo redondo Muito bonito, né, galera? Muito bonito mesmo Por dentro Vamos ver se a gente consegue Ver alguma coisa Olha o volantinho, galera O detalhe do volantinho Tô falando Quando os chineses Querem fazer um negócio Eles sabem Essa caída aqui, né? Da porta Não tinha coluna Olha lá Os desenhos do banco Que legal Entrou o visor Bem bacana, né? Aqui Aqui já não tem Tanto capricho assim Mas, né? O escape O acampamento Aqui tá mostrando Que ela é 1x43 Olha lá Chevrolet Chevrolet Comodoro Coupé É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui